Durante algum tempo ainda se falou das listas transnacionais para as eleições europeias. Isto é, a lista teria candidatos com nacionalidade em vários estados-membros da União Europeia e não de apenas um único país, como acontece agora. Os chefes de Estado e de Governo não chegaram a acordo sobre esta ideia que foi colocada no arquivo, mas isso não fez alguns políticos desistir de tentar trocar as voltas ao sistema. Um dos políticos gregos mais conhecidos é candidato às eleições europeias, mas não pela Grécia. O ex-ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, de esquerda radical, apresenta-se numa lista pela Alemanha no partido Diem 25. A ideia é desafiar o tabu de que não pode haver listas transnacionais com candidatos originários de diferentes estados-membros. É também o caso do ex-governante socialista italiano Sandro Gozzi, que se juntou à lista do partido francês La Repubblica Omar. Não podemos ter uma real democracia europeia se não tivermos movimentos políticos transnacionais europeus. Somos seis cidadãos europeus sem nacionalidade francesa que se candidatam em França para encarnar a ideia de uma política sem fronteiras. O francês Nicolas Barnier, filho de Michel Barnier, que lidera as negociações do Brexit em nome da União Europeia, concorre numa lista na Bélgica. O jovem político aceitou o convite do primeiro-ministro liberal Charles Michel, mas o desafio agora é convencer os eleitores belgas, que mal o conhecem. Claro que continua a ser francês, mas penso que podemos ser ao mesmo tempo patriotas e europeus. Não são dois conceitos incompatíveis. Também não devemos esquecer que as eleições europeias são feitas com base em listas políticas, em que as pessoas votam por um determinado projeto e não numa pessoa. Apesar do Conselho Europeu ter recusado formalmente este sistema para as eleições de 2019, há pelo menos duas dezenas de candidatos nessa situação. Uma delas já ocupou uma pasta na Comissão Europeia. A liberal holandesa Nelly Cruz apresenta-se numa lista na Bélgica. Nos mais de 700 eurodeputados haverá poucos eleitos desta forma, sendo por agora uma questão simbólica, segundo um analista. Os candidatos, que não são nacionais do país em concorrem, raramente estão em posição suficientemente alta na lista para serem eleitos. O número de eurodeputados que obtiveram um mandato nessas condições é tão residual que não dá para perceber qual é a diferenciação, qual é o valor adicional que trazem para o trabalho parlamentar. Tal como o presidente francês, estes candidatos são normalmente de forças políticas que defendem maior integração europeia, um modelo mais federalista. Uma tendência que foi posta em causa com o Brexit e a ascensão de forças populistas, mas que poderá voltar a testar o sistema em 2024. O presidente francês é um dos grandes entusiastas desta ideia, mas como não conseguiu convencer os homogos, declarou-se abertamente contra o sistema de candidatos principais a presidente da Comissão Europeia, que é defendida por muitos partidos políticos. Mais informação sobre a atualidade europeia nas notícias breves. Os governos dos países da União Europeia devem exigir aos empregadores que criem um sistema para aferir corretamente o tempo de trabalho dos seus funcionários. A posição do Tribunal de Justiça da União Europeia surgiu após uma queixa contra a sucursal do Deutsche Bank em Espanha. O banco não registava mais de 50% das horas extraordinárias dos trabalhadores, como é obrigatório, segundo uma diretiva comunitária. Por norma, os países da União Europeia têm o direito de recusar asilo aos refugiados que tenham cometido crimes graves no país de origem. Mas podem ser abertas exceções no caso do requerente correr sério risco de vida devido à perseguição política, considerou o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em causa estavam três casos de asilo envolvendo a Bélgica e a República Checa. Apenas Neymar é Neymar, sentenciou o Tribunal Geral da União Europeia. O futebolista brasileiro ganhou o processo contra um cidadão português que há seis anos registrou Neymar como marca de uma linha de roupa e calçado. O Tribunal considerou que Carlos Moreira de Guimarães esteve de má fé e confirmou o anterior veredito do Instituto de Propriedade Incolectual da União Europeia.